E aí pessoal, beleza? Muitos que estão acompanhando a montagem do helicóptero ALZRC DIVAL 380 estão me perguntando sobre ferramentas. Então eu fiz uma lista aqui com as principais ferramentas que utilizamos para montar o helicóptero. Vou deixar o link de todas as ferramentas na descrição desse vídeo. Então clique no link para você acessar cada ferramenta dessa, ok? Antes, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o canal Vlogs, Tutoriais e Reviews. Um canal muito bacana aí pessoal, eu faço parte dele, já tem vários vídeos aí. Então inscreva-se no canal Vlogs, Tutoriais e Reviews, que tem um conteúdo aí muito legal e tem vídeos toda semana, ok? Então confira aí. Também tem a página do Vlogs, Tutoriais e Reviews no Facebook. Curta aí pessoal, dá aquela força aí, que você vai gostar bastante aí do conteúdo do canal. O canal Tio DVD Hobbs está chegando em 13 mil inscritos, eu agradeço a todos os amigos aí. Muito obrigado mesmo de coração. Isso me motiva aí a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. E também tem a página no Facebook do Tio DVD Hobbs. Então curta aí pessoal, dá aquela força aí. Então dados os recados, vamos para as ferramentas. Primeiro aqui tem essa maletinha 10 em 1, muito top essa maletinha pessoal. Vem algumas chaves Allen e também 3 alicates, incluindo o alicate de ball link. Vocês viram aí no vídeo que o alicate de ball link ajuda bastante. E o preço, show pessoal. Então confira aí, link na descrição do vídeo. Também tem esse joguinho de chave Allen aqui, são as que mais usam. 1,5, 2, 2,5 e 3. É da própria AZLC. Está errado isso aqui. A-L-Z-R-C. Escreveram A-Z-L-R-C. É A-L-Z-R-C. Então as ferramentas aí de qualidade, se você quiser adquirir, está com um preço aqui muito legal. Outra ferramenta que utiliza na montagem é o pit gauge digital. Existe também o manual, mas não é muito legal não pessoal. O digital é muito melhor, facilita a vida. Então está aqui, o preço também campeão. Outra ferramenta que eu não utilizei no vídeo, mas é porque eu não tenho, se eu tivesse eu teria utilizado, é esse servo tester aqui. Dá para você centralizar o servo antes de ligar o cabar. Então dá para montar o servo bem antes. Isso facilita bastante a montagem. Então eu recomendo. E é baratinho. E é uma vergonha, eu não tenho. Eu já vou colocar aqui no carrinho de compras e vou comprar um para mim. Aqui tem o alicate de ball link separado. O alicate de ball link se utiliza muito e eu recomendo fortemente isso aqui. O preço está fantástico pessoal. Então clica no link aí na descrição do vídeo para você adquirir o seu alicate de ball link. Vamos para a próxima página aqui. Aqui temos algumas peças que o pessoal está perguntando para mim, né? De upgrade. Então tem aqui o montante do cabar, né? Do fly barless em alumínio. Muito legal essa dica aqui, ó. Aqui também temos o montante de servos em alumínio. O suporte dos servos, né? Então, link na descrição do vídeo. Essas arruelinhas vermelhas aqui, pessoal, infelizmente vem poucas no kit. Vem oito, se eu não me engano. Então fica faltando para os demais parafusos. Então se você quiser dar um acabamentinho legal na montagem do seu helicóptero, compre algumas. Desses aqui, ó. Acho que vem em dez no kit aí, ó. Então, olha o preço. Muito bacana. Então adquira aí. Esse aqui é o bracinho do slider, ó. De alumínio também. O que vem no kit original é de plástico. Então você pode pôr de alumínio vermelho, ó. Vai ficar muito bonito aí. Aqui o nivelador de bailarina. Eu também não tenho desse modelo aqui para esse helicóptero. Na verdade eu não tenho para nenhum. Mas tem esse aqui, ó. Para esse helicóptero especial. Para o R$380 e para o R$420. Então, ó. Adquira aí. Aqui está escrito certo. A-L-Z-R-C. O preço está bem legal. E eu fiz aquele caseiro lá. Funcionou. Mas com esse aqui facilita a vida, né. E fica mais fácil a montagem. Fica mais precisa. Então recomendo aí você adquirir o nivelador de bailarina. Tem aqui, ó. O guia de bailarina de fibra de carbono. O que vem no kit de plástico. Um plástico muito mole. Não gostei. Então eu já vou comprar um desse aqui também. Para colocar no meu helicóptero. Eu já vou comprar dois. Para colocar no R$380 e no R$420. O preço está bem legal, pessoal. Aproveita. Antes que acabe o estoque aí. Isso aqui, pessoal. É um tacômetro. Para que que eu utilizo isso aqui? Para medir o RPM do helicóptero. Então se você tiver, ajuda. Tá? Tem alternativas aí. Mas se você puder adquirir. É uma ferramentinha legal para você ter aí. Você que gosta de montar o helicóptero. Para conferir depois o RPM do helicóptero. O RPM é um fator muito importante aí na montagem do helicóptero. Você não pode trabalhar com o RPM muito alto nem muito baixo. Então com o tacômetro aí. Dá para você deixar bem preciso aí a configuração do seu helicóptero. Link na descrição do vídeo aí, pessoal. Aqui temos um alargador de furos. É meio estranho, né? Mas é isso mesmo. Isso aqui serve para largar o furo do canopi sem danificar. E danificar. Dá para usar uma furadeira? Dá. Só que às vezes danifica um pouco o canopi. Então esse aqui é uma ferramentinha própria para modelista. Eu também não tenho. Eu não tenho tacômetro. Eu também não tenho. Vou começar a comprar todas essas coisas aqui, pessoal. É que antes eu não montava o helicóptero. Eu pagava para montar para mim. Então não tem todas as ferramentas. Gostaria muito de ter. Aqui, pessoal. O programador de ESC da Robin Weig. O ESC do helicóptero é a LZRC. Só que o fabricante é a Robin Weig, né? A Robin Weig fabrica e a LZRC vai lá e só coloca a marca dela. Então está aqui o programadorzinho de ESC. É fantástico isso aqui, hein? Eu também não tenho. Mas tenho vontade de ter e vou comprar um. Então está aqui. Já recomendo também. Está com preço muito bacana aqui na Banggood.com. Link na descrição do vídeo. E o paquímetro. Na hora de fazer lá o link, você viu que na montagem minha ficou um pouquinho maior um do outro. Aí deu aquela diferença, né? É porque eu não tenho paquímetro. Eu medi na trena. Pra você ver. Falta de ferramenta. Nada melhor do que trabalhar com a ferramenta correta, né, pessoal? Isso aí eu falo até em casa. Pra minha esposa aqui, às vezes, né? Pô, você ter a ferramenta correta pra trabalhar é a coisa melhor do mundo. Então o paquímetro digital vai te ajudar bastante na montagem do helicóptero aí. Beleza, pessoal? Tem algumas ferramentas aqui que não tem na Banggood. E seria importante ter também. Que é uma ferramenta que trava o eixo transversal, né? Ele tem tipo um on-away que trava o eixo transversal pra você apertar o parafuso. Essa ferramenta aqui que eu tô falando, pessoal, ela serve pra travar o eixo transversal do rotor do helicóptero pra você tirar aquele parafuso. Sem essa ferramenta que fica muito difícil, porque aí você tem que segurar com alicate e pode machucar o eixo. Então essa aqui tem alguns rolamentos on-away aqui, ó. E facilita muito a vida da gente. Essa ferramenta chama Featuring Shaft Range for RC Helicóptero. Ok? Então se você puder adquirir aí, vai te facilitar bastante. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de clicar aí na descrição do vídeo. Clicar nos links dos produtos pra você adquirir. Aproveite que tá um preço bem camarada aí na banggood.com. Não esqueçam de se inscrever no canal Vlogs, Tutoriais e Reviews. De curtir a página Vlogs, Tutoriais e Reviews no Facebook. Vou deixar os links aí na descrição do vídeo também, tá, pessoal? Pra vocês se inscreverem aí e dar aquela força. Ajude a compartilhar também, pessoal, o conteúdo. Isso ajuda bastante. Inscreva-se no canal Tio DVD Robbs. Curta a página Tio DVD Robbs no Facebook. E também peço o apoio de vocês pra divulgar aí a página Tio DVD Robbs. Pra gente crescer cada vez mais aí. Ok, pessoal? Então é isso aí. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.